chamado Chate Deus Fala, manos e manos Tudo bem com vocês? Eu espero que sim andei meio sumido, né pessoal? Mas tô de volta Antes de começar o vídeo já quero deixar os agradecimentos aí pros mais de 300 inscritos aí do canal, beleza? Muito obrigado aí a vocês que estão, né Que estão cooperando aí com o canal, né, pessoal Isso daí ajuda bastante Mas eu vou manter aquela minha filosofia, né, durante o vídeo Não vou ficar implorando pra se inscrever, pedindo like, esses troços, não Isso daí, isso daí a gente conquista, né Então é isso aí, pessoal Vamos dar continuação o vídeo aqui, ó Finalmente consegui um Gamecube Tava doido pra arrumar um videogame desse daqui Esse daqui eu ganhei, né, meu amigo Sérgio Valeu, Sérgio, obrigado aí Ele tava com esse Gamecube lá com defeito, né Aí como ele já tinha um, ele me deu esse, né Ele tá com a carcaça bem danificada Parece que já levou uns tombos aí, ó Esse daqui é um dos primeiros modelos, né Que tem essa saída aqui, né Digitar o AV-out Aqui Aí eu já testando ele aqui Vi que o leitor dele tá com defeito, né Não tá funcionando Porém, o bichinho tava esquentando muito, né Aí Eu olhando aqui, olhando ali Falei, pô, o culo tá queimado, cara Ele não tava rodando Eu falei, putz, eu não vou comprar um novo Então esse vídeo aqui vai pra Pra lista lá das gambiarras que eu fiz, né Mas parando pra ver aqui, é um videogame muito bacana, né Pessoal, eu sempre achei o Gamecube bem maneiro Ó Essas partes aqui estão com uns quebradinhos Mas de um modo geral ele não tá tão danificado assim não, né E aí vamos lá Aí, como não tenho a fonte dele Tive que adaptar uma Pra quem não sabe Essa daqui é uma fonte de Wii, né Paralela mesmo Tive que adaptar Ligar uns fios aqui assim, ó E conectar aqui atrás Funciona normalmente, beleza? Então se você tiver uma fonte de Gamecube queimada aí E tiver uma de Wii funcionando Você pode trocar os cabos, né Só ligar certinho nas polaridades Troca os cabos Conecta certinho E dá pra usar o Gamecube numa boa Aí, beleza Ele já tá aberto aqui, ó Puxar aqui Ele tem umas travinhas aqui dentro também Que já Que está danificada, né Mas beleza Testando o leitor ele não tá funcionando Ele dá um stack aí Depois para, né Só que aí, como eu disse Eu percebi que o cooler tava Tava estragado, né Tá queimado Provavelmente tentaram Ligar uma fonte nele aqui E inverteram a polaridade Pra quem não sabe O cooler do Gamecube Ele é ligado direto na fonte também Quando você conecta a fonte Ligou invertido Queimou o cooler Aqui eu já fiz uma adaptação, pessoal Deixa eu tentar tirar aqui Foi a gambiarra Braba Olha aí Tá vendo o que que eu fiz Eu olhei minhas coisas aqui Falei, pô Eu não vou comprar um cooler Pra isso daqui, né Até porque Como Como Eu gosto do rádio Do Gamecube assim Os jogos eu Eu não tava interessado Em desbloquear ele, né Pra poder jogar Nele Apesar Que eu já tenho Um Gamecube baratinho Se você não viu o vídeo Põe aqui em cima Que eu explico Do porquê que o Wii É o Gamecube Mais barato do mercado Né Aí eu já tendo ele ali Eu já jogo os jogos por ali Depois eu vejo Se eu desbloqueio Esse daqui também Se eu ponho algum mod nele Não sei Vou ver Mas enfim Voltando aqui Essa daqui Já é a adaptação pronta Né Que eu fiz no No cooler dele Eu caçando as minhas coisas aqui Falei Eu não vou comprar Um cooler por isso daqui Só que vendo a base aqui Você vê que ele é Completamente diferente Né Aí olhando as minhas coisas aqui Eu achei um Um cooler de um Pentium 3 Que aqui tá Tá o miolo dele Que que eu fiz Eu cortei aqui 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 Né E tirei A parte dele Que esse daqui é o original Que Que é do Gamecube Que tá queimado Que ele não funciona Né E fiz a mesma coisa aqui Porém Quando eu cortei O A hélice Desse daqui Junto com Né Com a bobina Que ele fica É tudo junto E colado Essa porcaria Por isso que não dá pra abrir Eu cortei Ele só tem 3 hastes Aqui é do Do Gamecube original Ele tem 4 Né Aí Beleza Eu cortei Pode ver que é do outro Aqui ó Eu achei um cooler aqui De um Pentium 3 Né Pode ver que esse daqui É a base dele Até quebrou Mas por exemplo Se você fosse botar aqui Ele encaixa Porém não vai até o final Tá vendo Ó Olha ali Fica uma base Muito grande pra fora Ó Tá vendo Eu poderia pegar Me basear Exatamente na carcaça aqui Ó Fazer um corte aqui Nas laterais Né Ó Tá vendo Cortar nas laterais E depois Montar ali pra ver se ia dar certo Mas depois que eu terminei tudo Que eu pensei nisso Não tinha pensado antes Mas enfim Tirei a base Do cooler daqui de dentro E montei Aqui Fiz as medidas direitinho Montei ali Deu um trabalho danado Né Dissoldei o cabo Que esse cabo aqui É o original do cooler Do Gamecube mesmo Né E aqui tá o do Pentium 3 Né Deu certinho Tá vendo Na garra Mas pra medir isso daqui Foi Foi tenso Aí eu peguei Essa hastezinha aqui Tá vendo Essa hastezinha de metal Que é igual a essa daqui Que você acha Naqueles transformador De rádio antigo Aquele transformador Que você Parafusa Ele na parte de cima E de baixo No meio Assim Costuma ter essas hastes Assim É bem útil Pra um monte de coisa Aí eu botei assim Poderia ter colocado Uma assim Eu falei Não Vou botar uma só Né Botei uma assim Colei Colei ela Pra não cair Né Aí taquei Uma cola quente Aqui em cima Aquela cola quente Bem brava Aquela fica Durona Né Aí Acertei aqui Na parte de baixo Também E fixou Beleza Aí deu certinho Aqui Fechou Aí liga ali Eu vou Montar aqui Pra vocês Verem Que funcionou Direitinho Beleza Aí já já Eu volto Aqui com o vídeo Voltando Aqui Pessoal Já montei Tudo certinho Já parafusei O cooler Aqui Já liguei Lembrando Que pra quem Não sabe Essa parte De trás Aqui Do Da Onde liga A fonte Do Gamecube Foca Meu filho Aê Então Esse lado Aqui Tem o fio Amarelo Que é a base Mais Mais reta Aqui Da fonte Pra ver Aí Beleza Então Essa base Aqui Que ela é Reta É o negativo E a outra Arredondada É o positivo Aqui como eu disse Fiz a gambiarra Aqui pra ligar Na fonte De UI Tá aí Pra quem não sabe Também A fonte De UI Liga Dá pra ligar A placa De Play 2 7 Também Beleza Vai aparecer O vídeo Aqui pra vocês Também E no final Do vídeo Também Pra quem Quiser Assistir Depois Mas tá aí Tá tudo Instalado Aqui Beleza Vai ver Que funcionou Ó Tá dando Som Imagem Direitinho Aí Funcionando Beleza O cooler Pegou De boa Funcionando Legal Aí Botando O jogo Aqui Joguinho Original Né Funcionar Aqui Tá vendo Ele tenta Ler E para Fica Assim Não Vai Provavelmente Deve ser Alguns Capacitores Na Na Parte Da Placa Do Do Leitor Mas Daí Eu tenho Que analisar Com calma Mas Se dou Mais É Isso Aí Pesso Aquela Gambierra Marota Que funciona Né Fiz A adaptação Do 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 Um cooler De um Pentium 3 Nele E funcionou Né Deu Deu Um Trabalho Danado Para Fazer Mas O Resultado Ficou Muito Bom Funcionando Direitinho No Mais É Isso Aí Pessoal Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo Até A Próxima Falou Valeu Próxima 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri